E a expressão é uma, give it to, give é o verbo dar ou entregar, quando fala assim give it, it é isto, isto o que? O que está sendo dado no momento? Você vai ver que no cartão eles estão brincando com uma borracha, então give it dá isso, a coisa em questão, to, para quem? E na brincadeira fala give it to a friend, dê isso para um amigo, se eu quiser falar dá isso para mim, give it to me, e por aí vai. Outra coisa bem legal para revisar nessa musiquinha, nessa brincadeira, são as preposições, porque quando o amigo recebe a borrachinha, ele vai ter que colocar no braço, on, sobre, ele vai ter que colocar abaixo de algum lugar ou embaixo, que é under. Over significa acima de, olha só, on é sobre, em cima de tem um contato, por exemplo, o livro está sobre a mesa, está na mesa, em cima da mesa. Over, ele está acima, algo acima da minha cabeça, não está on, na minha cabeça, está over, acima de. Around significa ao redor, só que ele pegou a borrachinha e ficou girando, 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 você vai ver que ele fala assim, around and around and around. Tem também a preposição behind, que significa atrás, então, por exemplo, atrás de mim, behind me, a minha frente, in front of me. Tem também a expressão left e right, então, olha só, direita, right hand, esquerda, left hand. Então, claro que eu estou levantando a mão do lado oposto, porque você é como um espelho para mim. Mas olha só, levantei a sua mão direita. Right hand, sua mão esquerda. Left hand. Uma vez que você aprendeu a palavra direita, esquerda fica mais fácil. Você quer dar um direcionamento, vire à direita, turn right, vire à esquerda, turn left. Pé esquerdo, left foot. Pé direito, right foot. Tem também os verbos put, que é colocar. Put it, coloca isto, que no caso, como eu falei, é a borracha que está dentro da brincadeira. Tem move, que é se mover. Hold, segurar. E turn é virar ou girar. Turn around and around. É você girar e girar e girar. E a expressão give back é você devolver ou retornar. Você quer falar assim, dá isso de volta para mim. Devolve para mim. Give it back to me. Give it back to me. Se você é professor, é uma música excelente para ensinar para as crianças. Se você é pai, ensina para o filho, aprende com ele. Você que é adulto, aprenda com as crianças. Você vai ver que é muito mais frágil. E você, querida criança que me assiste, coloca o som para tocar e vai brincar com seus amigos, aprendendo inglês. Vamos lá? Apenas consertando aqui. O objeto na brincadeira não é uma borracha, e sim um carrinho de brinquedo. Também in significa dentro de. E essa preposição eu não tinha revisado antes. Give it to a friend. Okay, everybody. Let's give it to a friend. Put it on your arm. Put it in your hand. Turn it around and around again and give it. Give it. Give it to a friend. Put it on your shoulder. Hold it over your head. Move it fast around your head and give it, give it, give it to a friend. Hold it behind your back. Hold it under your knees. Turn it over and over and over and give it, give it, give it to a friend. Put it in your left hand, put it in your left hand, put it in your left hand, put it in your right hand, wait, wait, no, 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 put it back in your left hand. Now give it, give it, give it to a friend. Eu sou a Glaise Rezende. Se você quiser participar do meu grupo Meu Inglês Percorrendo o Mundo no Facebook, você clica aqui no link abaixo. Manda a solicitação que qualquer membro pode te incluir no grupo. Lá você pode ver vídeos que vem aqui e algumas outras dicas. É como eu sempre falo, a gente se vê por aí, aprendendo inglês e crescendo como pessoa. Até mais!